Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro, na minha humilde opinião, falou besteira em relação ao Covid-19, minimizando aí a doença, a pandemia, chamando de gripezinha e pedindo aí para as escolas serem reabertas, comércio também, para o Brasil voltar à normalidade, indo totalmente contra as regras, protocolos e orientações da Organização Mundial de Saúde. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. E o capitão Daniel Alves resolveu aí responder ao presidente Jair Messias Bolsonaro e falou o seguinte, Senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito muito a vossa senhoria, mas, são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia. E o senhor, como a pessoa mais importante desse país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo. É um momento muito difícil para o mundo e para a nossa população. Não devemos desfazer dessa situação, sobretudo se não temos cura para ela. Como um humilde cidadão, venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem compartilhar momentos com as pessoas e nem viver com medo delas. Que Deus abençoe o Brasil e o mundo. O que vocês acharam aí sobre a declaração de Jair Messias Bolsonaro da resposta do Daniel Alves? Eu também, assim como jogador, prezo também o muito respeito à presidência dele, mas, quando falo alguma coisa de errado, a gente tem que falar, né? Somos brasileiros, vivemos aqui no país e também temos que expressar as nossas opiniões, mesmo que não condiz aí com o que o presidente está achando, né, galera? Pelo menos essa é a minha humilde opinião. Ele falou besteira e não teve respeito aí à pandemia do Covid-19. É verdade. Se prepara, porque está começando mais uma edição do Todd News. Os Jogos Olímpicos foram adiados devido ao Covid-19 para 2021. Mas o que vai acontecer com jogadores que já tiverem 24 anos no ano que vem? Lembrando que somente jogadores até 23 anos podem jogar por suas seleções e apenas 3 de idade superior podem ser convocados. Aqui no Brasil, isso afeta a nossa seleção em 13 possíveis convocados por André Jardine. Por exemplo, Paquetá, Gabriel Jesus e Bruno Guimarães. O jornal Espanhol Marca afirma que a FIFA deve permitir que os jogadores com 24 anos joguem a competição, já que ela foi cancelada por um motivo muito maior, uma pandemia. Já o Diário Asco publica que o Comitê Olímpico ainda não se decidiu o que irá fazer nesse caso, já que estão mais ocupados com outras coisas. O que você acha desse assunto? Eu sinceramente acho que o Comitê Olímpico vai aprovar que na próxima Olimpíada joguem jogadores acima de 24 anos por suas seleções no campeonato de futebol. Afinal, foi adiado devido a um grande motivo. Coloca nos comentários o que vocês acham. E Bruno Guimarães, que vai completar 24 anos no ano que vem, resolveu mandar um recado ao Comitê. Se liga só! Fala galera, boa noite. Primeiro de tudo, queria deixar meus parabéns ao Comitê Olímpico, pela decisão acertada que tiveram. Sabemos do momento que estamos passando e a principal coisa a se fazer é cuidar e exilar pela vida. Faço um pedido aos mesmos para que altere a idade olímpica, aumentem mais um ano para 24 anos, para que nós, nenhum atleta, nenhum jogador, seja prejudicado por um momento extracampo, do qual a gente não tem culpa. Faço esse meu pedido a eles, que eles usem do bom senso para que ninguém seja prejudicado. E por fim, deixar meus parabéns a todos que estão se arriscando, que estão combatendo esse mal, para que possam ajudar, possam salvar muitas vidas, para que isso possa acabar o mais rápido possível. Valeu? Abraço! Ceará anunciou na noite de ontem que dará férias aos jogadores no mês de abril. Mais precisamente, até o dia 20, e os treinamentos têm retorno previsto para o dia 21. Assim como outros clubes espalhados pelo Brasil. Fernando Diniz já começa a receber elogios do São Paulo por ter conseguido melhorar alguns jogadores que viraram peças fundamentais neste ano. Assim, aumentando também muito o seu desempenho. Temos como exemplo Igor Gomes, que era reserva com o Cuca e virou titular com o Diniz. Dos cinco gols que marcou com a camisa tricolor, três foram sob o comando de Fernando Diniz. Outro exemplo é Alexandre Pato, que passou a atuar mais centralizado neste ano e já virou o vice-artilheiro do time com quatro gols. Vitor Bueno também cresceu muito de rendimento atuando pela ponta esquerda e lá foi fixado pelo técnico, carimbando a sua vaga como titular no São Paulo. Daniel Alves foi fixado como meia e é artilheiro do elenco em 2020 com cinco gols, além de que é o segundo maior finalizador do Campeonato Paulista. Também ele é o jogador com mais posse de bola no estadual e o líder em desarmes no São Paulo. Thiago Nunes está sofrendo uma pressão pelos maus resultados no Corinthians. O técnico deu entrevista ao Band Esportes e lá afirmou que já existem outros de olho no seu cargo. Comentou que tem treinadores importantes entrando em contato com o clube e se oferecendo para o trabalho. Thiago comentou que os treinadores têm soluções importantes para tudo o que está acontecendo no time e finalizou falando que eles estão já enfiando os currículos e esperando a sua demissão. Já Edson, que está livre no mercado, afirmou em entrevista à Fox Sports que está com sangue nos olhos para mostrar a Thiago Nunes e ao Corinthians o que eles perderam e também o grande erro que cometeram ao dispensá-lo do time. Questionado sobre a possibilidade de defender o Vasco no restante do ano, ele afirmou que seu empresário pediu para não contar nada e somente aguardar o fim da pandemia e encerrou a entrevista falando para deixar o assunto Vasco em segredo. O Atlético Paranaense está atrás do zagueiro Benjamin Kusevich do Universidade Católica. Segundo o Globosport.com, o chileno de 23 anos chamou a atenção de Dorival Júnior e também do Departamento de Futebol do Furacão. Agora o time trabalha nos bastidores para trazer um novo reforço. Só passando aqui para te lembrar que eu sei que você tinha esquecido de deixar o like no vídeo, ajuda pra caramba, você não tem noção. E também aproveita aí para se inscrever e fazer parte da família Todd. Agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa e ver o que está acontecendo. O técnico Pepe Guardiola doou 1 milhão de euros para o combate ao Covid-19. A ação foi feita através de uma campanha realizada pelo Colégio de Médicos de Barcelona e pela Fundação Angel Soller. Ambas as instituições já confirmaram a doação e o valor será destinado para equipamentos médicos e também sanitários. Messi é mais um jogador que somou a rede de doações que acontecem pelo mundo. Segundo a imprensa espanhola, o craque doou 1 milhão de euros para dois hospitais. Um em Barcelona e outro na sociedade natal Rosário, na Argentina. O Hospital Clínica em Barcelona até agradeceu a doação do craque através do Twitter. Cristiano Ronaldo e seu empresário Jorge Mendes anunciaram que estão financiando a construção de unidades de terapia intensiva em dois hospitais em Portugal, no Santa Maria em Lisboa e também no Santo Antônio em Porto. O diretor do Leipzig, Marcos Kroosch, comentou em entrevista à revista Kicker que será muito difícil segurar Timo Werner na próxima janela. Ele já aguarda ofertas pelo jogador, que tem uma multa recisória de apenas 60 milhões de euros até o último dia de abril. Vários clubes como Barcelona, Tottenham, Inter Milão, Chelsea e Liverpool estão na briga pelo atacante alemão. Se o diretor do Leipzig já comentou aí que vai ser muito difícil manter Timo Werner na próxima temporada, já deve estar rolando aí nos bastidores várias conversas. Desses times aí que eu falei que estão atrás do jogador, em qual que você acha que ele se encaixaria melhor e teria mais chances? Lembrando que de acordo com a imprensa inglesa, o Liverpool é o mais perto de conseguir um acordo. O jornal ASS publica que Frank Lampard já aprovou a contratação de Filipe Coutinho na próxima janela. Assim, o Chelsea já sonda os valores desejados pelo Barcelona e também pelo jogador na transferência. Manchester United e Arsenal são outros times da Inglaterra também na briga por Coutinho. Raul Jiménez é outro jogador que Zidane está de olho para o ataque do Real Madrid. De acordo com a revista espanhola Dom Ballon, o técnico francês acredita que o mexicano é o parceiro ideal para Karim Benzema no ataque, apesar do presidente Florentino Pérez ainda preferir Erling Haaland. Agora eu quero te perguntar uma coisa, quem que você prefere no Real Madrid? O Raul Jiménez ou então o Erling Haaland? Lembrando aí de toda a situação com o Luka Jovic, que não conseguiu muitas chances nessa temporada e está estragando tudo que ele fez lá no Frankfurt, né galera? Ele está sumido totalmente, não sei nem para qual time que ele vai. Será que seria uma boa para Haaland ou então o Jiménez, que estão brilhando aí para os seus times, irem para o Real Madrid? Coloquem nos comentários aí as suas opiniões. Segundo o jornal L'Equipe, o Paris Saint-Germain já analisa jogadores do Barcelona para serem envolvidos numa possível venda de Neymar ao fim da temporada. Outro alvo do time catalão, Lautaro Martínez, só sai por sua multa recisória. A Internacional acredita que com essa queda na economia devido à pandemia, nenhum clube conseguirá pagar a multa recisória de Lautaro, que está avaliada em 111 milhões de euros. Lá na Espanha se fala que caso o Barcelona não consiga envolver jogadores por Lautaro e Neymar, a equipe terá que escolher apenas um para investir o seu dinheiro. Lembrando que se for na Bufufa e você investir em nenhum jogador, é muito caro o Neymar e também Lautaro para sair dos 250, 260 milhões de euros. Tudo depende de quanto o Paris Saint-Germain vai pedir por Neymar, né? Já falaram que podem vender até por 150. Caso realmente peça os 150, mais os 111 milhões de Lautaro Martínez seriam 261 milhões de euros, galera. É muita grana. Então realmente será muito difícil o Barcelona pagar na Bufufa e os dois sem envolver nenhum jogador. Caso tenha que escolher apenas um dos dois jogadores, quem que você acha aí que é mais necessário para essa fase do Barcelona? Neymar ou Lautaro Martínez? Complicou. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri